Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Meu Mundo. Hoje estou na cidade de Terra Boa, Paraná. Então, Terra Boa é uma cidade que fica no noroeste do Paraná e foi fundada dia 13 de julho de 1955. É uma cidade bonita, pequena, tem apenas 17.304 habitantes. Fica próximo Cianorte, Japoraz, Santomé, Jussara. Olha que bonita. Tem os chafariz aqui na praça. Ah, bem legal. É uma cidade tranquila, boa para fazer um passeio no final de semana com a família, com os amigos, levar os filhos para passear. Olha que legal. Aqui tem as bandeiras representando, acho que é todos os estados do Brasil. Tem uma pracinha aqui, onde as pessoas sentam, descansam. Tem uma academia no ar livre, onde pode fazer os exercícios. Olha que bonitinha. Bastante flores. Gostei de terra boa, tem também um pergolado, que legal. Tem alguns comércios aqui em frente, aqui em volta da praça, quem puder conhece terra boa. Também tem um parquinho junto aqui da praça, onde pode trazer as crianças para brincar. Então, o nome dessa praça é Praça Santos do Mundo. Então, aqui nessa praça também tem um lugar onde faz show, tem espetáculo, que legal. Tem uns banquinhos para descansar. Eu achei bem interessante essas bandeiras. E aqui você pode utilizar os banheiros, tem os banheiros masculinos, femininos. Bom, aqui we go. Olha que interessante. As bandeiras que eu conheço é do Amazonas, São Paulo, tem a do Espírito Santo também, eu conheço, Pernambuco, Minas. Tem a de Santa Catarina, é de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Então, aqui é uma cidade pequena, mas tem tudo. Até banco. Isso aqui é a Avenida Brasil. Olha que legal. Tem vários comércios. Não sei se é porque hoje é sábado, mas aqui é bem tranquilo. Olha que legal. Essa aqui é a igreja São Judas Tadeu. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Então, essa avenida fica aqui na... Essa igreja fica na Avenida Brasil. Aqui do lado dela tem um parquinho. Tem banheiros masculinos, femininos. Pergolado. Olha que legal. 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 Essa legal. Essa agrega fica ao lado da igreja São Judas Tadeu. Tem um coreto. Olha que bonito Isso aqui é uma fonte Olha que bonita Essa é terra boa Aqui é o coreto Onde tem shows Muito bonito Uma praça bem bonitinha Aqui fica a prefeitura Prefeitura Municipal de Terra Boa Aqui fica a prefeitura Olha que legal a prefeitura Então a prefeitura fica na Avenida Brasil Ao lado da igreja São Judas Tadeu Aqui fica o Centro Cultural Alésio Rampazo Socal É o Centro Cultural daqui De Terra Boa Olha que legal Fica bem ao lado da prefeitura Aqui é a Câmara Municipal Olha que legal Então aqui eu estou voltando à Avenida Brasil Pra mostrar pra vocês Como que ela é Tem comércio dos dois lados Aqui ó Que legal Bem interessante Bem interessante Aqui Aqui é o Centro Cultural Alésio Rampazo Aqui é o Centro Cultural Alésio Rampazo Então descendo aqui A rua Gastão Vidigal Fica localizada A igreja Congregação Cristã no Brasil É uma igreja muito bonita E a central daqui da cidade De Terra Boa Olha que rua bonita Bem arborizada Aqui está ela É uma igreja grande Pra aproximadamente umas 600 pessoas sentadas Aqui ó Olha que bonita Olha que bonita Aqui tem bastante casa de madeiras Uma lá embaixo Pra vender Outra aqui Um jardizinho Bem bonitinho Essa aqui é meia de material Meia de madeira Essa aqui também Olha que bonita Essa aqui também Olha que bonita Muito bonita Essas casas de madeiras E aqui fica a rodoviária É uma rodoviária Uma rodoviária pequena Olha que bonita Uma casa de madeira lá no fundo Ali que fica a base da polícia militar Ali que fica a base da polícia militar Olha que bonita E aqui é uma rodoviária E aqui é uma rodoviária E aí E aí Obrigado.